Eu pelo menos, quando comecei a pesquisar, você não ouvia falar lancha casinha, a visão que tinha era o cara fazer o day use, ele saia, passava o dia e voltava, saia, passava o dia e voltava, então aí é onde entra também essa, não sei, a minha visão, que é aquela situação às vezes do cara não ter tanto apego pelo barco, porque ele acredita que a lancha só deve ser usada dessa forma, entende? Então é onde a gente bate tanto que o dono tem que estar presente, que o dono tem que estar participando, que o dono tem que conhecer, tem que entender, tem que entender, então acho que é aí que está a pegada do negócio, é você entender que é a sua casinha, então você participando e usando ela como tal, fazendo vários pernoites, ou ficando na marina. Não, eu cheguei a receber no começo, principalmente, muita mensagem, eu sei, mas nós estamos por cento nós aqui, eu tive muita mensagem de gente falando, por exemplo, tipo, eu não sabia que dava para pernoitar numa lancha, como eu não sabia que dava, eu achava que era só veleiro, muita gente fala isso, não tinha muita mensagem no começo. É porque eu também tive um pouco disso no início também. É porque se vende a imagem, né, se vende também a imagem de que a lancha é só o day use, e aí o cara acha que não dá tecnicamente, por exemplo, porque não dá tecnicamente? Não. Aqui é a mesma estrutura que o cara tem no veleiro, ou até mais, muitas vezes no veleiro o cara, por exemplo, com vaso sanitário, às vezes é o manual. É o manual. O banheiro, dependendo do tamanho, ele vai ter que ser mais leve, então um cara não põe o gerador, para não pôr mais outro monte de coisa, aí o banheiro vai ter que ser manual. É. Não vai ter, de repente, o forno elétrico. E aqui você tem uma condição de ter uma vida muito mais confortável, se for o caso, mas tem gente que realmente não achava. Mas talvez muito seja disso que você falou, assim, de não achar na internet, pelo menos até antes do nosso canal, ninguém tendo vida a bordo dentro de lancha. É, porque assim, a gente não pode ser pó, eu não posso ser pó, de maneira nenhuma. Eu estou sendo extremamente sincera, se não tivesse o diário de bordo, como é que eu conseguiria ter uma visão de como realmente era uma laxa? Eu teria que ir num Yacht Club. Que é extremamente fechado, né? Fechado. Eu não conheço ninguém, já começa por aí. Provavelmente você não iria conseguir entrar mesmo. Não, não iria conseguir entrar. Não. Né, então assim... Na Marina Astúrias, aqui talvez, mas... É, eu iria conseguir entrar. Ah, na Astúrias tem que falar que vai no restaurante também, senão ele não deixa entrar. Ah, não deixa. Não deixa. Exatamente. Então já começa por esse ponto. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Aí você fala assim, porra, então, por que que eles não fazem, não pensam diferente? Tem muita gente que me perguntava, mas como é que eu faço pra conhecer a Marina? Eu falava, vai no restaurante. 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 Vai ver, vai sentir, entender como é que é um barco chegando, um barco saindo, a manobra, os marinheiros trabalhando, vai vivenciar, vai sentir na prática o que que é. Eu acho que chega aquele ponto que perguntaram assim, como que eu faço pra minha mulher? Aí, esse é o primeiro ponto. É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. Mas assim, o primeiro passo pra sua mulher querer, manda ela me seguir no Instagram. Gente, a gente não vai ficar mostrando dentro de todas as partes ruins, né? A gente mostra mais as boas. Então, a gente mostra aquele momento, tomando um sal na proa, o churrasco, né? Os itens que a gente compra pro barco, a decoração, o biquini novo, o óculos. Então, a gente, né? Eu mostro isso bastante, então manda ela me seguir que ela vai ver tanto que ela vai gostar. Eu acho que é interessante, agora tirando a parte da brincadeira, mas ela se familiarizando, se familiarizar de algum jeito com isso. Então, assista os vídeos do Diário de Bora, deixa lá, deixa lá repetido, repete. Mas é verdade, porque vai chegar uma hora que ela vai saber que o barco, que ali é a proa, que ali é a popa. Ah, esse aí é o cabo, né? Ah, esse aí é o bombarde. Ah, esse aí é o São Taurilha. Então, vai chegar uma hora que ela já tá um pouco familiarizada. E aí, com isso, você já vai embutindo. Imagina a gente lá, imagina você tomando aquele seu champanhe preferido na proa. Olha que maravilhoso, dia de sol. Imagina as fotos que eu vou fazer de você na proa. Então, assim, vai devagar, vai jogando o que ela gosta. E eu acho que na hora do planejamento, entre o planejamento e a ação, eu acho que você também, o homem tem que colocar a mulher pra fazer parte. Na hora que você for ver o barco, que você, vamos conhecer barco, vamos conhecer marinas, vamos conhecer lugares, ela tem que estar do seu lado. Ela tem que, você tem que escutar a opinião dela. Ah, gostei dessa marina por isso ou por aquilo. Ah, eu achei esse barco aqui mais legal. Então, é importante pra ela também ir criando, pra ela ter opinião na decisão final. Vocês vão decidir juntos, o barco, a cor da almofada, da capa da almofada, se vai reformar ou não, se o móvel gostou ou não, se é aquilo. E aí, claro que você provavelmente vai ficar com a parte principal de pagar, né? Obviamente, que não somos obrigados. Mas a parte, assim, de motorização, essas coisas, provavelmente, não é algo que a mulher vá se interessar de começo. Pode ser que eu esteja errada e sendo até um pouquinho machista, na minha opinião. Mas eu vejo de uma forma do que eu... Ah, eu acho que não é machista. Porque, infelizmente, eu até gostaria que mais mulheres gostassem de partes mecânicas. Seria legal se o mundo fosse mais equilibrado. É, mas eu acho difícil... É uma coisa que talvez não faça tanta parte da nossa cultura. Eu também não fui... O Paulo... Vamos ver o barco. Espera aí, que motor aqui tem? Não. Eu queria saber se o móvel era bonito, se o meu quarto era bom. Então, essas coisas. E aí, ao longo do tempo, conforme o seu bolso vai dando ou não, mas dando o passo, assim, se dá pra ter um girador, quanto mais confortável, melhor. Ah, não dá, Gabi. O nosso limite é aqui. Então, vai se adaptando, entendeu? Vai dando motivos pra ela gostar. Que nem a da Babi Tonga, que saiu com a mulher... Não, mas ele tem um probleminha. Eles são meio loucos lá. Eles são meio loucos. Eles passaram três dias pernoitando no barco pro Alberto. A Ana é fora da curva total. Não, mas tem gente assim, cara. E é legal, é legal, é legal. Porque assim, você fala, pô, dá pra fazer, dá. Mas você vai desenvolvendo as coisas, que nem você falou da mulher e tal. Que nem uma casa, pô. Quando você vai pegar uma casa, vai no apartamento, a mulher não tá junto com você decidindo as coisas. O que que não pode ser no barco? Claro, exatamente. Porque às vezes o cara vai lá, compra o barco, sozinho. Compra, decide a Marina, decide tudo e a mulher não tá nem sabendo achar. Ela não vai, ela vai... Ela não participou da parte mais, uma das partes mais gostosas. Por isso que não vai pegar gosto. É. Porque ela tá distante. Ela não vai lá pra aquela porcaria de barco lá, você, sozinho. E aí ela vai acabar no índio e aquilo vai se enquincar cada vez mais. Eu acho que boa parte dessa distância das mulheres é por causa disso aí. Então, claro, a gente sabe que isso é meio que cultural, né? Desde muitos anos. Até o ponto de você conhecer, como a gente tava falando, de como é que eu vou ter essa visão, onde que eu vou ter que ir. Ah, você vai ter que ir no nightclub, não vou conseguir entrar, não conheço ninguém. Então, acabou, tchau. E aí você vai no nightclub e não consegue entrar, você já volta mais desanimado ainda. Acabou o tesão, você fala, esquece. Tá vendo? Aí não vai dar certo. Porque aí começa assim, né? Aí vai ficar se humilhando pra entrar no nightclub. Porra, tu falou tudo. Esses garapês que eles são. É. Infelizmente, infelizmente, é essa a realidade, né? Só que aí quando entrou o diário de bordo, quebrou, cara, as barreiras. Porra, eu tô sendo sincero, cara. Senão eu não estaria aqui. Eu não ia conseguir entrar no nightclub. Eu não conheço ninguém que tá dentro do sistema. Entende? Então como é que eu vou dar esse primeiro passo? Ah, você vai ligar pra um broker, o broker vai te chamar, vai te convidar. Sim, mas o cara tá vendendo pra você, tá vendendo pra você. Você não tá sentindo isso que a gente tá sentindo, né? Ou até pelo próprio diário de bordo na televisão. Você conseguia sentir. Você parasse. Caramba, que legal. Você conseguia chegar do outro lado. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho, pra ativar as notificações de novos vídeos. Tchau, tchau.